Você ainda tá passando pano? O que você tá fazendo até uma hora dessa? É muita coisa pra mim sozinha. Isso é muita preguiça. Amor, me desculpa, tá? Fui muito grosso com você. Que desculpa, sim. Então a gente tá de boa, né? Sim, estamos. Papai, eu posso ter uma conversinha com o senhor? Pode sim, meu filho. Então me siga. O que será que o filho foi conversar com o pai? Curta e comenta para a parte 2. Fique com o capítulo de hoje. Pega um prato. Um prato? Me siga. Agora jogue o prato no chão. Agora peça desculpa a ele. Desculpa. Tá vendo? Ele voltou como era antes? Não, filho. Não voltou. Tá vendo que só pedindo desculpa nada volta a ser como antes? Vocês gostaram da grande lição que o garotinho deu no pai? Comenta aí. Moço, você pode me ajudar? Desculpa, moço, mas não posso ajudar. Estou sem dinheiro trocado. Mas eu não quero dinheiro, moço. Moço, mas se você não quer dinheiro, você quer o quê? Você tem namorada? É casado? Moço, eu sou viúvo. Mas por que você está me fazendo essas perguntas? É porque eu não tenho uma família, sou sozinha. E tudo que eu estou procurando é uma família, um lar. Desculpa, moça, mas infelizmente eu não posso lhe ajudar. Papai, vamos levar ela para casa? Eu sinto muito a falta de um carinho de uma mãe. Não, filho. Eu não vou levar ela para casa. Eu não vou levar estranho para casa, não. Então se ela não vai, eu também não vou. Pessoal, comenta aí se eu devo levar ela ou não. Fica aqui, seu imprestável. Você só presta para me dar desgosto. Papai, não faça isso, filho. Eu não se abandona. Não se abandona? Você estragou dois relacionamentos meus. Por causa de você, nenhum aguentou você. Papai, eu fiz isso por cima com medo. Medo de quê? Que você ama mais elas do que a mim. Não, já chega. Eu não consigo ser feliz com você. Papai, papai. Papai. Moça, pode me ajudar? O que aconteceu, garotinho? Fui abandonado, pero meu pai não tenho para onde ir. Sério, garotinho. Que triste. Mas não posso te ajudar. Cadê a sua mãe? Ela morreu, agora eu não tenho ninguém. Me leva para a sua casa? Sinto muito, garotinho, mas não posso. Por favor, moça. Gente, eu levo ele ou não? Garotinho, você tem como me ajudar? Moça, eu não tenho não. Tem problema não, garotinho. Ah, já sei o que eu vou fazer. Moça, é pra você. Garotinho, você não tinha. Como você conseguiu? Moça, isso não importa. É um dinheiro digno, tá? Nossa, garotinho, obrigada por ter me ajudado. Gostou da história? Comenta aí pra eu saber quem gostou. Hoje é Natal, só tenho dois reais. Eu não sei se eu vou conseguir matar o costume da minha família. Moça, você tem como me ajudar a comprar um panetone para meu Natal? Garotinho, infelizmente eu não posso te ajudar. Olha, eu só tenho cem reais, eu não tenho dinheiro trocado. Ô moça, me ajude, meus pais morreram. Só sobraram eu e meus irmãos. Eu já falei que não, garoto. Eu não tenho dinheiro trocado. Hoje é Natal, o que eu acabei de fazer? Garotinho! Garotinho, senta um pouquinho aqui e daqui a pouco eu volto. O que será que vai acontecer? Curta e comenta para a parte 2. Fique com o capítulo de hoje. Garotinho, seu panetone. Sério, moço? Muito obrigado! De nada, garotinho. Eu sou bom trocadinho para você. Mais uma vez, muito obrigado, moço. Será que ele está falando a verdade? Eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele. Oi, irmãozinho. Eu ganhei um panetone de Natal para nós comer. O que será que vai acontecer? Curta e comenta para a parte 3. Garotinho, me desculpa por não ter acreditado em você. Cadê seus pais? Moço, há um ano atrás eu perdi minha mãe e meu pai no acidente de carro. Não tenho de onde morar. Colocaram eu e meus irmãos no orfanato. Que triste, garotinho. E sua família por que não cuidou de vocês? Por nós ser pobre, não aceitaram cuidar da gente. E por que vocês não estão no orfanato? Eu fugi do orfanato com meus irmãos porque eu não queria me separar dele. E por que vocês fugiram do orfanato? Os casais não queriam adotar nós de hoje. Por isso que eu fugi com eles e vim morar nas ruas. Isso não vai ficar assim. Eu vou levar vocês para a minha casa. Sério? E que irmãozinho ganhamos um lar? Fique com o capítulo de hoje. Moço, eu vou fazer assim. Vou lavar por cinco reais, tá? Ei! Eu já disse que não é para você lavar meu carro. Moço, eu só faço isso e vivo nas ruas porque meus pais me abandonaram. E o que é que eu tenho a ver com sua vida, seu fedorento? Pegue a chave do seu carro. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Não, eu não estou brincando. Pode ficar com o carro. Quero você ir para bem longe de mim. Ok, então a partir de hoje você anda a pé, seu pobretão. Prefiro ser pobre do que ser ignorante assim como você. Garotinho, desculpa fazer você passar por isso tudo. Não tem problema, moço. Eu já sou acostumada a sofrer. Eu só queria lavar um carro, moço. Até agora eu não lavei nenhum. Não se preocupa, garotinho. Em vez de você ganhar dez, que tal você ganhar cem reais? É seu. Sério, moço? É meu? Sério sim, garotinho. É seu. Ô, moço. E agora como você vai para casa a pé? Não se preocupa, não. Eu ainda tenho um dinheirinho aqui. Dá para me pegar um Uber. Ah, pois tchau, moço. Posso te dar um abraço, mas eu estou sujo. Ô, garotinho. Não tem nenhum problema. E aí, vocês gostaram da atitude do moço? Comenta aí.